Olá, salve salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da DLC gratuita que vai lançar, que teve no FS19 e que muitos de vocês estão muito ansiosos. Eu tô ansioso pela DLC que vai vir com novidades, né? Do 19, a DLC Agricultura de Precisão, ela veio ali mudando o sistema do solo e tudo mais. Vamos ver aqui como é que tá a matéria, olha só. A agricultura de precisão, introdução a semeadura e perfuração variáveis, tá? Então você vai poder mudar ali a taxa de semeadura. Em algumas culturas, a DLC Precision Farm Free, para o Farm 22, adiciona a opção de ajustar a taxa de semeadura em diferentes zonas do campo. Existem vários benefícios na semeadura e perfuração variável, veja abaixo. A DLC de precisão é um projeto iniciado pela Jundir, financiado pela EIT Food. A principal iniciativa é inovar a inovação alimentar na Europa, né? Então tá falando ali que foi a Jundir junto com a EIT Food que estão patrocinando essa DLC, por isso que ela vai ser gratuita. Vamos ver aqui os benefícios da semeadura e perfuração de taxas variáveis. Em algumas áreas dos seus campos, você pode reduzir a taxa de semente, mantendo o mesmo nível de rendimento. Por outro lado, algumas áreas podem exigir mais taxa de sementes, né? Então o que isso significa? Em algumas áreas, dependendo de como é seu campo, você vai ter que pôr muita semente. Em outras, você não precisa pôr tanta semente que as duas vão render do mesmo tanto. Bem interessante. Para melhorar a competitividade contra as ervas daninhas e atingir um potencial de rendimento total. Em última análise, isso significa mais rendimentos e menos ervas daninhas. Como que funciona a perfuração de taxas variáveis, tá? Aqui a gente consegue ver, olha só, onde tá em vermelho, é onde que precisa de mais, né? Standard é o padrão. E a área verde é onde que precisa de menos semeadura. Isso aqui é interessante que quando você for plantar, né? Por exemplo, se você quiser economia, esse tipo de coisa, você vai plantar na área verde. Você vai plantar num campo melhor. Três opções de taxas de sementes estão disponíveis. Baixa, padrão e alta. Você pode selecionar o modo automático ou alternar a taxa de propagação manualmente. Ah, eu não entendo, eu não sei nada. Você deixa no automático, o sistema vai calcular automaticamente. Você quer mais realismo, quer mais... Quer um serviço feito mais por você? Aí você usa o sistema manualmente. Ativar a taxa de semeadura automática garantirá sempre a taxa de semente ideal para cada parte do campo. Durante a semeadura no modo manual, por outro lado, As pequenas barras abaixo dos círculos indicam qual das três taxas de semeadura possível seria ideal para o tipo de solo atual. Então você tem aqui a barra ali falando, ó, qual que é a taxa de semeadura ideal. Você precisa alterar entre as taxas de semente de acordo, se você estiver no modo manual. Aqui nós temos uma tabelinha que depende do tipo de solo e também da cultura, né? O trigo, por exemplo, nessa loam incendi, você precisa de mais semente. Nessa sand loam padrão, loam baixo e essa cit clay alta, tá? Aqui no Brasil nós temos... Deixa eu só confirmar para vocês qual que é que a gente tem. A mais comum que a gente tem aqui é a argila citosa, que seria essa silt clay, que é aquela terra vermelha, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha só. Deixa eu ver se está enquadrado, tá? Não está bem enquadrado, deixa eu puxar aqui. Essa terra vermelha, tá? Seria argila citosa, que é a mais comum, né? Que todo mundo quer terra vermelha, que é essa mais avermelhada. Essa aqui é a mais comum que a gente tem aqui no Brasil, tá? A taxa de semeadura ideal também depende do tipo de solo. Enquanto o solo argiloso tem o maior potencial de fertilidade, o rendimento e uma taxa de semeadura mais baixa é necessária a argila citosa, um tipo de solo mais desafiador, onde uma taxa de semeadura mais alta compensará a menor emergência dos mais pobres. Compensará o mau rendimento nesse solo, né? Tem uma olhada na tabela, ela mostra as culturas para as quais uma taxa de semente variável está disponível, né? Então aqui está falando da tabela, essa tabela que eu falei para vocês. O melhor aqui seria esse loam. O loam é a marga, tá? Então, ó, marga, não é a marga arenosa, é essa marga aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. É um tipo de calcário, né? Esse aqui seria o melhor solo, ó. Então seria esse aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Olha só. Esse seria o melhor solo. É o melhor solo, então, aqui no farm para a gente plantar. Se você quiser tirar algumas dúvidas, pesquisar, essa loam sand é a areia argilosa. Essa aqui. Depois tem a sand loam, que é a marga arenosa. Depois tem a loam, que é essa marga que eu mostrei, uma espécie de calcário, né? E por último nós temos a silt clay, que é uma argila citosa. O lançamento da DLC é dia 19 desse mês, tá? Dia 19 de abril. Aqui está falando, ó, recursos dessa DLC, tipo de solo. As que tem esse asterisco, quer dizer que vem igual do FS19. Então os tipos de solo é igual do FS19. Amostragem de solo é igual no FS19. Agora você vai ter uma compra de mapa de solo. Não sei ainda como que vai funcionar isso. O mapa de rendimento é igual do FS19. Contuação ambiental, ó, novidade. Análise econômica, já tinha no FS19. Sensores de colheita. Semeadura e perfuração, né? Com taxas variáveis. Controle de ervas daninhas. Fertilização de instrumentos de taxa variável. Aí isso aí tudo é novidade. E depois tem a fertilização mineral de taxa variável. Espalhamento de cal, taxa variável que já tinha no FS19, tá bom? Então galera, dia 19 desse mês, lança essa DLC pra todas as plataformas gratuitamente. Comenta aí o que você espera dela. E se você gosta de usar a agricultura de precisão, se você usava no FS19, que eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho